Por isso vem pra igreja, vem! Por isso vem, mas melhor, que Deus que deve ser reta e confiança O que Deus que deve ser reta e confiança O que Deus que deve ser reta e confiança O que Deus que deve ser reta e confiança O que Deus que deve ser reta e confiança